Oh, oh, tô chegando hein, oh, que que isso hein, oh, coisa louca hein, ha Oh, tô chegando hein, oh, que que isso hein, oh, coisa louca hein, ha A quem que é louca é paranormal, tô além, tô além Eu desci o infrissor com o pincente manual, que que vem, que que vem Te liguei telefone da caixa postal, mas eu não esqueci, eu fiquei balançado com todo suau, uau Você me fala que não, mas eu te provo que sim, você duvida se é bom, e eu te mostro no fim Eu sei que você me quer, garoto eu sinto no ar, só que você não aceita sem antes de tudo Então, oh, tô chegando hein, oh, que que isso hein, oh, coisa louca hein Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando hein, oh, que que isso hein, oh, coisa louca hein Mas só de castigo vai se apaixonar Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo, mas só de castigo o menino vai se apaixonar Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo, mas só de castigo o menino vai se apaixonar A quem quer louca é paranormal, tô além, tô além Eu decifro o choco sem ter manual, que que vem, que que vem Te liguei telefone da caixa postal, mas eu não esqueci Eu fiquei balançado com o corpo suau, uau Você me fala que não, mas eu te provo que sim Você duvida se é bom e eu te mostro no fim Eu sei que você me quer, garoto eu sinto no ar Só que você não aceita sem onde te dubiar Então, ó, tô chegando, hein, ó, que que é isso, hein, ó, coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Tá chegando, hein, ó, que que é isso, hein, ó, coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo, mas só de castigo o menino vai se apaixonar Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo, mas só de castigo o menino vai se apaixonar Ó, tô chegando, hein, ó, que que é isso, hein, ó, coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Tá chegando, hein, ó, que que é isso, hein, ó, coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar E aí 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 E aí